DJ Tchuzê, solta, solta, putaria, porra Eita, Xada, quanto capacete que ela vai pedrada Solta os beats, DJ A Jadão de Senecatec, a novinha se amarra A Jadão de Senecatec, a novinha tudo em prosa Ela encosta, ela passa, ela pica, ela rosa Vai, vai, pra界, só lenta, praia, porra Ela recosta, ela passa, ela pica, ela rosa Vai, pra界, prossa, ela fica, ela rosa Eu não faço, ela rosa Ela rosa, ela vem, pra界, só lenta Ela recosta, elalesa, ela passa Ela cobra, ela pica, ela rosa Ela rosa, ela pica, ela rosa Ela pica, ela rosa Ela fica de pata, ela vai no pau Mamãe não resistiu, que tentação Não vinha do Otáris, faz um boquete bom Narunarum bom, narunarum bom Narunarum bom, faz um boquete bom Mamãe não resistiu, que tentação Não vinha do Otáris, faz um boquete bom Narunarum bom, narunarum bom Narunarum bom, faz um boquete bom DJ Tchuzê, solta, solta, putaria, porra Gente, Xaza, bota o capacete que lá vai pedrada Sota os beats, DJ A Jadão de Senecatec, a novinha se amarra A Jadão de Senecatec, a novinha tudo em prosa Ela encostou, ela passa, ela pica, ela rosa a voz Vai, Bicete, a na Senecatec, a na Senecatec, a na Senecatec Ela encostou, ela pica, ela rosa a voz Vai, Bicete, a na Senecatec, a na Senecatec Ela acerta a pessoa, se ela vai no pau Ela fica de frente, ela vai no pau Ela foge de madeira, ela vai no pau Tá no pau, tá no pau Esse é o bote, tá na Vida, tá botado pra foder Ela fica de pato, ela vai no pau Mamãe não resistiu, que tentação A Jadão de Senecatec, a novinha do Otares Faz um boquete bom Na Rua, na Rua, na Rua, na Rua, na Rua Faz um boquete bom Mamãe não resistiu, que tentação A Jadão de Senecatec, a novinha do Otares Faz um boquete bom Na Rua, na Rua, na Rua, na Rua Faz um boquete bom